Oi meus queridos hoje eu trago para vocês um brinque especial é um brinque de vodca com morango e o ingrediente chave é rapadura olha para quem não conhece é um açúcar mascavo só que vem em barras e a pessoa é o raspa com a faca ou rala olha eu tenho aqui ó uma colher e meia mais ou menos de sopa para nós fazermos a nossa cariperinha especial gente é uma delícia a gente fala aí eu posso tomar com açúcar coloca adoçante não é o mesmo gosto faça com essa rapadura que você vai ver o diferencial eu já tenho outros trinques aí confira na playlist e anota os ingredientes outros ó eu tenho aqui limão siciliano esse é orgânico ele é pequenininho coloquei três mas se você tiver um grandão um só já é o suficiente uma colher e meia de açúcar mascavo ou a rapadura se você não tiver a rapadura pode fazer com açúcar mascavo também que já é mais saudável né vai deixar de beber por isso né tenho aqui uns oito limão é morango isso que eu não bebi a cariperia ainda hein gente ó é uma coquilheteira tá aqui e a vodka então a minha colher alguém escondeu eu vou pegar aqui ó que eu não tenho o coisinha de amassar para fazer a caipirinha então vou fazer com a colher tá muito calor eu não vou deixar de beber porque eu não tenho então vou começar aqui ó vou colocar os morango lavei bem lavadinho estão bem madurinhos eu nem preciso de tudo isso vou colocar seis bem grandões olha que enormes seis tá ótimo e vou espremer o limão a gente vai espremer também se não tiver vai na mão mesmo eu tirei os carocinhos ó gente esse aqui é muito bom se não tiver esse pode fazer com verdinho mesmo fica gostoso o orgânico não fica tão grande ainda ficou uma sementinha ali deixa eu ver se eu consigo tirar não conseguiu vai de brinde ai se você gosta de brinde se é para refrescar o calor aqui tá demais a caipirinha vai esquentar né se você gosta já dá aquele joinha para fortalecer o canal se você já é inscrito obrigado por fazer parte se você não é inscrito seja bem-vindo a família new arts ó agora eu vou dar uma amassadinha aqui ó olha gente tem que comprar o coisinho meu filho sumiu com a minha mão de fazer a caipirinha ó os pedacinhos de morango dá para mostrar lá o cheirinho do limão com o morango muito bom um drink especial e agora não vai ter mais desculpa para quem não pode ir com açúcar e esse faz bem menos mal olha já está um creminho vou pegar a colher aqui para mostrar ó deixa alguns pedacinhos vai ficar bem mais gostoso e agora vem aqui ó na tampinha eu vou usar como medida não vou fazer muito forte não você coloca duas ou uma tanto que você preferiu você com uma só a vódica pode ser a marca aí que você gosta se você não tiver a vódica pode fazer com cachaça também que vai ficar ó uma delícia e aí tá super com essa caipirinha aqui para você viu dona Antônia você disse que não pode tomar com açúcar fazendo para você viu amiga chega aí para a gente tomar juntas ó já mexidinha aqui agora vou colocar uma colher e meia se você não tiver problema com açúcar pode colocar aí mesmo vai ficar gostoso mas se você ainda não experimentou com a rapadura amigo fácil que é uma delícia bora nós vamos dar uma sacudida especial o barulhinho vou colocar as pedrinhas de gelo vou sacudir bastante primeiro para incorporar eu não quero que o gelo derreta aqui junto eu não coloco gelo aqui dentro eu acho que quando se sacode fica muito aguada eu prefiro colocar o gelo aqui ó nos copos vamos lá ai que cheirinho gostoso olha os pedacinhos de morango que delícia olha isso dá um copo gigante rinde muito olha isso esses pedacinhos do morango ó folhinha do morango vou tirar ela olha olha eu pensei que era folhinha do morango mas nem não é a rapadura ainda que não olha rapadura gente olha vou colocar um moranguinho aqui só para enfeitar mesmo olha aí isso assim ó corta aqui no fundinho ó olha 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 que delícia gente muito gostosa vocês tinham um gostinho especial da rapadura agora vou experimentar ó que delícia isso aqui eu dedico a todos vocês que gostam assim de uma refrescância extra olha olha gente com o sol que tá lá fora isso aqui tudo de bom humm muito bom nossa que delícia ó tô contando com aquele like para fortalecer o nosso canal sejam sempre bem vindos obrigado por fazer parte da nossa família mil artes na cozinha grande beijo e faça um brinde a vida ao amor bebe tudo não tá filmando maior né ah eu quero terminar essa uma pra outra humm eu fico sem tomar trembão fica só com cheirinho aí ó humm nossa vou beber mais esse vipô delicioso ó e e Amém.